Em 2015, o Sistema CNA Senar lançou um programa de proteção de nascentes e um concurso entre as regionais. O Senar Goiás venceu com o maior número de nascentes protegidas e este ano segue desenvolvendo o programa. Uma beleza natural. O rio Araguaia nasce em Mineiros, no sudoeste do estado, uma das principais bacias hidrográficas do centro-oeste. A imagem é de encher os olhos. Um belo patrimônio ambiental do Brasil. Mineiros, município que abriga o Parque Nacional das Emas. Estamos na fronteira dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no marco da divisa interestadual. Lugar de muitas nascentes. Antes de percorrer mais de 2 mil quilômetros, o grande rio aparece bem tímido. Do solo, a água brota completamente cristalina. Limpa. Visitamos a fazenda de Milton Fries. O produtor rural fez história ao começar um trabalho de preservação de várias nascentes em sua propriedade. A mulher dele, Ana Maria Fries, prosseguiu com esse cuidado de preservação. Hoje, se tornou uma referência. Foram anos para recuperar o que parecia não ter mais jeito. As nascentes estão totalmente recuperadas. 200 metros acima aqui, nós temos duas nascentes. Totalmente ficou a mata ciliar fechada em volta da nascente. Já são matas altas. Nós temos de um lado essa mata de galeria que foi intocável, que nunca foi mexida aqui nessa lagoa, nessa represa. E do outro lado, nós plantamos, nós recuperamos. Esse trabalho começou em 1981 e até hoje nós plantamos. Milton Fries, o produtor rural da região aqui, chegou a um milhão de mudas nativas. E a sua família agora quer chegar a dois milhões. Já estamos em um milhão e duzentos. Essas nascentes são nascentes do Rio Araguaia. Nós precisamos mantê-las produzindo água. E quanto mais, melhor. Eu não acredito que o produtor rural degrada. Eu acho que não existe mais esse produtor rural. Pelo menos aqui na nossa região, os produtores rurais já estão cada vez mais plantando e mais conscientes. O Senar Goiás desenvolve um trabalho de proteção de nascentes. O objetivo é preservar óleos d'água em cada cidade, impactando positivamente uma propriedade. Pois bem, de mineiros fomos para Anápolis. Lá conhecemos este aposentado que fez o curso no Senar e agora já é especialista quando o assunto é proteção de nascentes. Então as árvores aqui foram plantadas por nós, a maior parte delas. Inclusive o jaborandi, que também foi semente que a gente trouxe e mudas também. E o resto são vegetação nativa, que embora que era pasto de primeiro, quando a gente fechou a área, que recuperou a nascente, logicamente o gado não tinha como andar aqui. E nós deixamos e a água está aflorando aí para todo lado agora. Em Santa Rosa de Goiás, interior do estado, tem também uma história de sucesso na propriedade Acássia. Através de várias ações, como replantar árvores, implantar curvas de nível e bacias de contenção de água numa área que estava toda degradada. O produtor rural Fábio conseguiu aumentar a vazão das suas nascentes e fez com que surgisse o córrego Cafungadinha. O produtor rural, que já sabia da importância do assunto, se conscientizou ainda mais depois que conheceu o programa Proteção de Nascentes do Senar Goiás. Eu tomei conhecimento do programa de proteção de nascentes do Senar através da internet e quis relatar a minha experiência nesse novo trabalho que eles estão desenvolvendo. que eu entendi que a minha situação se encaixa nessa programação do órgão. Porque o produtor rural faz aquilo que o vizinho faz e tem um resultado satisfatório. Então, no caso, tendo esse estímulo do Senar, com certeza a adesão nos municípios vai ser muito maior. O Senar sabe da importância de preservar a água e quais os benefícios que isso traz ao meio ambiente. Em 2016, o Senar Goiás deu sequência ao programa de proteção de nascentes com o intuito de identificar, mapear e preservar os óleos d'água em cada município do estado. E um dos projetos escolhidos para homenagear essa iniciativa de preservação de nascentes foi da propriedade da família Friis. Durante o evento, a esposa dele foi homenageada pela continuação da iniciativa de preservação de nascentes. Ideias como essa precisam de reconhecimento. É uma honra muito grande estar recebendo essa homenagem, que foi iniciativa do Milton e ele deu andamento ao projeto e fez muito. E agora a família continua com esse trabalho dele. A família, a equipe técnica, os funcionários da fazenda e também a empresa. Todos nós estamos engajados em dobrar as mudas que ele já plantou. Para o reflorestamento ambiental, para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso estado e do nosso país e do nosso mundo, para o nosso planeta. Nós temos que conservar a nossa terra, a nossa natureza e a nossa água. O programa nasceu com esse intuito de um caráter educativo, a gente mostrar para os produtores rurais a melhor forma de preservar, de proteger as nascentes e o recurso hídrico nas propriedades. E lembrando que o Senar sempre trabalhou e trabalha com essa característica educativa em todos os nossos cursos, treinamentos e programas, o conceito da sustentabilidade. E esse programa, proteção de nascentes, ele vem para ampliar essas nossas ações e, claro, a gente vai cada vez mais intensificar essa conscientização por meio de ações educativas. Bom, nós entendemos que o maior interessado na preservação, na proteção desse recurso tão importante para a vida humana, que é a água, são os produtores rurais. A grande parte das nascentes estão nas propriedades rurais. E, claro, existem também nascentes no meio urbano, né? Mas o grande número estão no meio rural. E aí a gente encontra vários exemplos, ótimos exemplos de preservação, iniciativas de produtores rurais. E nós queremos, como a instituição voltada para a educação, mostrar para os outros produtores rurais a forma correta de proteger. Nós entendemos que a proteção dos nascentes, a nossa água é inegociável. Nós temos que realmente proteger a nossa água. Proteger a água é proteger a vida, proteger a vida no planeta Terra. Legenda Adriana Zanotto